Põe ali o caminhão. Acho que os meus empregados, portanto, que aceitam muito bem ter uma mulher na empresa, portanto, a dar-lhe as ordens. Alice Calado é sócia-gerente de uma empresa de reboque de veículos pesados. Lidera há mais de 20 anos uma equipa onde os homens estão, em maioria, mãe, esposa, empresária. Alice é também taxista. Tirei a carta profissional taxista porque achei que nas horas de mais aperto eu poderia muito bem agarrar um carro e ir para o Porto, para Lisboa, para a França, não importa para onde. Quando temos mais trabalho, claro que deito as mãos ao volante do carro e vou para todo lado. Em trabalho, a viagem mais longa que fez foi da Alemanha a Montalegre. Diz que se tiver que deitar as mãos ao volante de um caminhão, que também o faz. Do outro lado está a Carla Dutra a garantir a segurança pública e a defender os direitos dos cidadãos. É agente da PSP em Chaves há 27 anos. Sempre tive esta vontade de integrar na PSP. Então, aos 21 anos, decidi meter os papéis, não é? O formulário e fui aceito. E postei as provas e cá estou há 27 anos. Nunca pensou mudar de profissão desde então? Não. Sempre gostei de fazer o que faço. As mulheres cada vez deixaram de ser, portanto, a dona de casa, a senhora que cuidava dos filhos e passaram para a vida empresarial. O Dia da Mulher é todo dia. Todos os dias, não é? Simplesmente veio para homenagear a profissão da mulher dentro destas profissões, onde há mais homens do que mulheres e para igualar na sociedade. Dois exemplos de mulheres que são a prova que o cargo que desempenham não está apenas ao alcance dos homens.